E aí galera, beleza? Esse é um top 4 com os melhores skill moves pra você fazer no FIFA 16. Não só são os melhores dribles assim porque eles são mais efetivos, mas também porque eles são muito fáceis de você fazer. Então, não tem aquele mistério maluco de você precisar aprender pra cima, pra cima, pra baixo, pra baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B, A, start. Não, não é assim. Você vai aprender dribles fáceis de fazer que funcionam pra cacete pra você vencer o seu jogo com mais facilidade. Então, vamos lá. Número 4. Bom, o número 4 é passar o pé por cima da bola. É um drible muito fácil, é um drible de duas estrelas, então qualquer jogador merda faz. E além disso, ele é muito eficaz, especialmente quando o seu adversário está vindo que nem um louco pra cima de você, bem na reta, e você dá uma puxadinha pro lado e fode com ele. Olha só como é que a gente faz esse drible. Vamos aqui ver o nosso controle virtual maravilhoso. Considerando que você está atacando pro lado direito da tela, é só colocar o analógico da direita pra cima ou pra baixo, dependendo pro lado que você quer que o jogador dê a puxadinha na bola. Se ele quer puxar pra cima da tela, pra cima. Se quiser puxar pra baixo da tela, pra baixo. Isso serve tanto pro Playstation quanto pro Xbox. O comando é exatamente o mesmo em ambos os controles. Como vocês estão vendo aí, esse drible serve também pra driblar o goleiro, que é muito útil. E também serve em outras circunstâncias, você não precisa nem passar diretamente pelo jogador, mas você já atrapalha, olha aí ó, você já atrapalha a marcação dele. Então é muito útil, muito útil esse drible e muito fácil de fazer. Número 3 Bom, o número 3 é o Spin. É um drible 4 estrelas, então você precisa de um jogador mais habilidoso pra fazer. É um drible que serve basicamente pra você sair de uma situação apertada e seguir pra um lugar, pra um lado do campo, pra um pedaço do campo que esteja mais vazio pra você trabalhar melhor a bola. A gente vai ver como esse drible é feito, é bastante simples também, e é muito interessante. Só lembrando que todos os dribles que eu mostro servem pra Playstation e pra Xbox, e partindo do pressuposto que a gente tá atacando pra direita da tela. São duas puxadinhas na diagonal pra trás do seu jogador, ou seja, pra esquerda no momento, e seja pra cima ou pra baixo, dependendo de pra onde na tela você quer que o jogador siga na jogada. Então, se você quer que ele siga pra cima da sua tela, bota pra cima. Se você quer que ele siga pra baixo, diagonal pra baixo. Você pode ver aí nas jogadas que o seu atacante vai passar que nem um raio por dentro dos defensores, e eles não vão nem perceber. Número 2. Bom, o número 2 é um drible muito bom, muito fácil, chama-se Stop and Turn. É um drible também muito fácil de fazer, e vale a pena dizer que ele só perdeu aí na classificação do número 2 pro número 1, porque ele necessita de um jogador de 4 estrelas. Se não, ele provavelmente seria o drible número 1, porque ele é muito útil. Ele é excelente pra todas as situações que você precisa puxar pro meio da área, ou puxar pra algum lugar vazio. Ele é melhor até do que o Spin, e funciona que é uma loucura. Lembrando mais uma vez que a gente parte do pressuposto que tá atacando pra direita da tela, e a gente vai dar um toquinho pra direita, e depois um toquinho pra cima, ou um toquinho pra direita, e depois um toquinho pra baixo, dependendo de pra onde que você quer que o seu jogador termine a jogada. O ideal desse drible é usar quando você precisa puxar pro meio. Não tem dúvida, é o melhor momento de usar. Você tá na ponta, você tá aberto, e precisa puxar pro meio da área, por exemplo. É essencial você fazer esse drible se você tem um jogador de 4 estrelas à sua disposição. É sempre, sempre, sempre útil. Você vai sempre conseguir a jogada que você precisa, a não ser que o cara te dê uma porrada ali, mas normalmente você vai conseguir passar pelo adversário com facilidade, e concluir pro gol. E aí é só festa, né? Só alegria, meu amigo. Olha que beleza. Número 1. Pica das Galáxias. O melhor de todos. Bom, você pode estar falando, não, tá de sacanagem, fake shot, não. Não, não é possível. O KPZ, porra, não, mas é verdade, meu amigo. O fake shot é o melhor drible do jogo. Não tem jeito. Por que ele é o melhor drible do jogo? Porque ele não precisa de nenhum, nada, qualquer um, qualquer jogador faz. Claro que os mais habilidosos, que driblam melhor, vão fazer um fake shot mais curtinho, e mais eficaz, com a bola mais bem controlada. Mas qualquer jogador você pode fazer, pode usar isso. Agora, pra fazer, é um pouquinho mais complicado que os outros. Então, vamos dar uma olhada aqui no controle. Como esse drible é um pouco mais complicado, eu vou fazer também no controle do Xbox, pra não deixar nenhuma dúvida. E é o seguinte, sempre atacando pra direita, você vai apertar o quadrado, ou bola, ou um, ou outro. dependendo do momento que você quiser. Eu normalmente uso o quadrado, mas tanto faz. E depois, logo depois que você desce o toque em quadrado ou bola, você vai apertar X, e ao mesmo tempo, vai mexer o controle da esquerda, ou de controlar seu jogador, pra onde você quer que ele vá. Pra esquerda, pra trás, pra um lado, pro outro, pra qualquer lado. Ele vai terminar o drible, pra esse lugar onde você apontou. No Xbox, a mesma coisa. O EX ou EB, e logo depois, aperta o A, e bota pra esquerda, pra cima, pra baixo, na diagonal, pra onde você quer que ele termine o drible. Uma das vantagens desse drible é ser muito versátil, porque você pode terminar ele pra diagonal, em qualquer ângulo, então é muito mais versátil do que o que ficou em segundo lugar, e por isso acabou ganhando. E servir com qualquer jogador. Então, realmente, meu amigo, não tem dúvida, esse é o melhor. Espero que o vídeo tenha sido de alguma ajuda. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, assinem o canal, fiquem com a gente, sigam a nossa página do Face, o nosso Twitch, o nosso Twitter e tudo mais. Valeu, galera. Aquele abraço, até o próximo. Fui.